Parece mentira que nós estamos vendo um vídeo desse, que é um vídeo sem dúvida criminoso. E a partir desse vídeo, né, doutora Priscila, você pode falar bem sobre isso, podem surgir outros crimes graves. Com certeza, é inadmissível que um vídeo desse seja publicado e que não haja consequências jurídicas, né? Eu sou uma mulher, uma defensora muito ferrenha, contrária à lei de segurança nacional, mas se há um episódio para que ela seja aplicada é esse, né, ele está ali incentivando completamente a desordem, o crime de tortura com a prática de chicote, de chicoteamento nas pessoas, armamento, gente, ele trafega ali pelo Código Penal e leis esparsas praticando diversas incitações a crimes gravíssimos, né, então não há como pessoas que se utilizem de redes sociais para a prática de crimes graves como esse praticado pelo Roberto Jefferson, isso precisa ter consequências. Pois é, ele conseguiu superar, né, doutor Gonzalo? Olha, inacreditável, porque um cristão, ele se diz cristão, promover a agressão de outras pessoas, isso é inadmissível, né? Ele conseguiu superar recentemente Daniel, o deputado Daniel, que fez aquelas bobagens frente ao Supremo Tribunal Federal e até o Onyx Lorenzoni falando que rato transmite a doença, né, então, parabéns Roberto Jefferson, você conseguiu! Obrigado! 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 Obrigado!